Olá e sejam muito bem vindos ao quarto vídeo dessa série na qual estamos desenvolvendo um jogo de plataforma usando javascript e a ferramenta phaser.js. E nesse vídeo a gente vai adicionar as plataformas ao nosso joguinho. Então eu vou abrir aqui o nosso scene1.js e a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser carregar a imagem que eu vou usar para as plataformas. Então vamos dar uma olhada aqui na imagem, está na pasta img e essa aqui ó, platform.png, que é só um retângulo verde, ok? Se a gente olhar aqui nas propriedades, esse retângulo ele tem 400 pixels de largura e 32 pixels de altura. Esses dados vão ser relevantes daqui a pouco para a gente perceber o que vai acontecer nos processos aqui de manipulação da imagem. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é carregar essa imagem. Então a gente vai aqui na nossa função preload e como eu estou carregando uma imagem simples, não é um sprite sheet, então eu vou usar aqui a nossa função thisLoadImage. Então eu vou só duplicar essa aqui do skype ng, vou trocar aqui o alias, o nome da imagem, vou chamar de platform, porque é o nome do arquivo que a gente está carregando. Não precisava ser, como vocês já sabem, mas só para manter uma certa consistência aqui. Então aqui o endereço onde eu vou achar o arquivo, que está na pasta img, o arquivo platform.png e o nome que eu estou dando a essa imagem quando for referenciá-la dentro do sistema. Então beleza. Agora aqui na função create eu vou começar a criação das plataformas. Então vou dar um espacinho aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar um grupo que vai ser responsável pela criação dos objetos, dos elementos que vão ser as plataformas efetivamente. É uma ideia que pode parecer um pouco contra intuitiva a princípio. Mas a gente vai criar o grupo e esse grupo vai ser um objeto que vai criar plataformas. E cada plataforma que ele criar vai fazer parte do grupo. Então essas plataformas que fazem parte desse grupo elas vão herdar as características do grupo. Ok? Vamos ver aqui como funciona e vocês vão entender melhor. Então eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de platforms. Então these.platforms no plural, tá bom? Lembrando que a gente usou a palavra platform para referenciar a imagem, platform. E aqui eu vou usar no plural porque é um grupo. E eu estou usando essa palavra platforms, uma variável que eu criei, mas poderia ser algum outro nome que você acha que faça mais sentido no seu jogo. Pode ser platform group de repente, ou conjunto de plataformas, vai saber. Eu vou usar platforms. Então essa variável platforms vai receber um this.physics.add.group Então quer dizer, eu estou criando um grupo que é um grupo de elementos físicos. Beleza? Então quer dizer, um grupo de elementos que estão sujeitos ao efeito do nosso motor de física. Então esses, os elementos que fizerem parte desse grupo, eles vão estar sujeitos à força da gravidade. eles vão estar sujeitos a colisões e a outros eventos físicos que aconteçam dentro do nosso universo do jogo. Então, agora eu posso usar esse grupo para criar as plataformas efetivamente. Então eu posso dizer aqui, this.platforms.create para criar uma plataforma. E aqui eu vou passar as coordenadas em x e y e a imagem que eu vou usar. Então, por exemplo, em x eu vou botar ela na coordenada 0, vai ficar no canto esquerdo. Em y eu vou colocar, só para a gente fazer um teste aqui, eu vou colocar em 200, tá? Então vai ficar mais para cima na tela. E eu vou usar a imagem platform. O singular aqui, tá? Sem um s no final. Que foi o nome que a gente deu para a imagem aqui em cima. Então, com isso, eu já devo estar criando uma plataforma lá no nosso jogo. Então, eu já iniciei nosso servidor local. E eu já estou com o navegador aqui rodando o nosso jogo. Vou dar um F5 para atualizar. E opa! Ele criou a plataforma. Só que a plataforma, como eu disse, ela é um objeto físico. Está sujeita às leis da gravidade que nós implementamos aqui no nosso jogo. Mas eu quero que a plataforma fique parada. Então, esse grupo das plataformas, ele vai ser um grupo de objetos estáticos. Objetos imutáveis. Objetos que não vão se mover na tela. Então, o phaser, ele já tem um recurso já previsto para esse tipo de situação. Que é o grupo de objetos físicos estáticos. Então, eu vou adicionar aqui a palavra static. E o G do grupo vai ser maiúsculo. Então, com isso, o nosso platforms, ele passa a referenciar um grupo de objetos físicos estáticos. Dessa forma, se eu der um F5 aqui agora. Esse objeto plataforma aqui, ele continua tendo os atributos de um objeto físico. Quer dizer, ele está sujeito a colisão e outros eventos físicos. Só que ele não está mais sujeito à ação da gravidade. Então, ele não se move mais. Ele agora é um objeto estático. Então, agora eu vou só posicioná-lo corretamente. Ele vai ficar lá embaixo. Essa primeira plataforma vai ser o nosso chão. Então, como a gente tem uma tela de 600 pixels de altura, Eu vou colocá-lo lá embaixo, colocando as coordenadas 0 em X e 600 em Y. Então, com isso, ela já vai para lá embaixo. Mas, observem que o nosso personagem não está coligindo ainda com a plataforma. Ok? Observem também que a plataforma só está um pedacinho para fora aqui. Na verdade, só tem um quarto da plataforma que está aparecendo. Porque, se vocês lembram, eu já comentei isso em vídeos anteriores. O Phaser 3, por padrão, ele referencia a imagem no centro dela. E não no canto superior esquerdo, como era no Phaser 2. Então, eu vou ter que alterar isso. Mas, primeiro, vamos ver aqui a questão da colisão do personagem com a plataforma. Então, eu vou ter que adicionar aqui no nosso jogo um colisor. Então, eu vou colocar aqui, ó, this.physics.add.collider. Com dois L's, tá? Por favor. E aqui dentro, eu vou passar por parâmetro os corpos que eu quero que colidam. Então, eu vou passar aqui o this.player. E vou passar o this.platforms. Então, eu estou dizendo que todos os objetos que fizerem parte do grupo platforms estão sujeitos à colisão com o player. Então, se a gente der um F5 para atualizar, agora o nosso personagem já está colidindo com a plataforma. Vou ajustar agora as dimensões da plataforma e vamos observar mais um efeito interessante. Bom, a gente pode usar o mesmo recurso que a gente usou para ajustar o tamanho do personagem na tela. Vocês se lembram? A gente usou o setScale para escalonar, ou seja, para multiplicar o valor das dimensões do objeto por algum outro valor multiplicador que a gente vai passar por parâmetro. Então, na sua plataforma, vocês lembram ali, ela tem 400 pixels de largura, sendo que o nosso mundo de jogo tem 800 pixels de largura. Então, eu vou querer multiplicar na horizontal a largura dela por 2 e eu vou manter a altura dela como 32 pixels mesmo. Então, setScale 2 e 1. E tem que botar o ponto aqui, ponto setScale, senão ele vai dar algum problema. Então, beleza. Mas eu quero que vocês observem uma coisa interessante aqui. Eu vou até... Tem que mudar também o ponto de origem, né? Então, vou botar aqui, setOrigion. Eu vou querer pegar essa imagem pelo canto esquerdo, ou seja, no ponto 0 no eixo X. E vou querer pegá-la por baixo, na horizontal, na vertical, perdão. Então, no ponto 1. Quer dizer que vai pegar no canto inferior, ou seja, embaixo, na esquerda da imagem. Então, vou só dar um F5 agora. Ah, beleza. Então, a plataforma, ela já está nas dimensões adequadas aqui para cobrir todo o fundo do nosso mundo de jogo. Só que o personagem, observem que ele não está exatamente colidindo com a plataforma. Inclusive, se a gente move aqui, vê que ele dá uma caidinha. Então, quer dizer, o personagem, o jogo está processando a colisão entre o personagem e a plataforma, considerando as dimensões da plataforma que estavam anteriores, no momento da criação da plataforma. Por que isso acontece? Porque essa plataforma é um objeto estático. Quer dizer, ela não deveria sofrer modificações nas suas dimensões ou em qualquer característica física dela. Ou seja, na posição, nem na dimensão, nem nada assim. Então, sempre que eu fizer uma alteração em um objeto estático, eu tenho que informar isso para o jogo para ele atualizar a percepção que ele tem daquele objeto. As dimensões do objeto em nível de processamento. Então, eu vou dar aqui um RefreshBody. Com isso aqui, o jogo vai atualizar as definições dele a respeito do corpo físico desse objeto. Beleza? Então, salvei aqui, só dá um F5 para atualizar. Agora sim, nosso personagem já está colidindo devidamente com a plataforma. Então, eu vou aproveitar e criar mais algumas plataformas aqui. Usando o nosso vis.platforms.create Então, eu vou colocar uma plataforma aqui, vamos botar 200 em X e 200 em Y. Lembrando que essa plataforma que eu estou criando não sofreu alteração com relação à origem, onde eu estou capturando essa imagem, onde eu estou ancorando essa imagem. Então, eu estou considerando aqui, esse 200 vai ser no centro da plataforma. Então, essa plataforma vai ficar com 200 pixels. Quer dizer, a plataforma tem 400 pixels, né? Então, eu vou pegar pelo centro. Então, 200 pixels vai ser do 0 até o 200, que é o centro da plataforma. E do 200 até o 400 vai estar sendo exibido também na tela. Então, eu vou pegar como se ela estivesse encostada na esquerda. Então, a gente vai observar ali e vai perceber melhor. E 200 pixels de distância no eixo Y. Então, eu vou atualizar aqui. Opa, faltou dizer que eu estou usando a imagem platform. Agora sim. Então, entendeu o que eu estava falando? Ela está pegando, né? O phaser está pegando a imagem aqui pelo centro. Então, daqui desse ponto para cá, são 200 pixels. A plataforma total tem 400 pixels. Então, o ponto de ancoragem aqui no meio, o ponto 200. E daqui para cá, são os outros 200. Tanto que se eu puser aqui 210, eu vou ter um espacinho de 10 pixels ali no comecinho. Beleza? Ficou claro então essa questão do posicionamento. E eu vou criar mais uma plataforma. Vamos dizer, ela vai ficar 600 pixels de distância no eixo X. E 400 pixels de distância no eixo Y. Tá? Então, uma plataforma aqui. E eu quero ela um pouquinho menor. Vou dar uma reduzida nela. Então, vou botar aqui o nosso Set Scale. Eu quero ela com apenas 3 quartos do tamanho. Então, vou botar aqui 0.75 na largura. E 1 na altura, para ela manter a mesma altura. Então, já deu uma reduzida nela ali. E vale a pena lembrar que se eu puser 0.75, eu puser apenas 0.75. Para o sistema, isso indifere. É a mesma coisa. Então, beleza. Já tem aqui algumas plataformas, então, para o nosso personagem brincar. Beleza? E no próximo vídeo, eu vou ensinar aqui, como que a gente faz para ampliar o nosso mundo de jogo. E adicionar uma câmera que vai seguir o personagem. Deixando o jogo muito mais interessante para ser explorado aqui pelo jogador. Beleza? Então, dando aquela revisão que a gente fez nesse vídeo aqui. Eu carreguei a imagem da plataforma. Aqui no This Load Image Platform. Eu criei um objeto para criar plataformas. Esse objeto aqui é um grupo de plataformas. E a gente viu que todas as plataformas que fazem parte desse grupo, elas estão sujeitas mais ou menos às mesmas regras. E esse grupo, ele é de objetos estáticos. Então, eles sofrem a sonda física com eventos como colisão. Mas eles não se movem na tela. Beleza? Aqui eu estou criando uma plataforma. Então, passando a coordenada em X e Y. E a imagem que eu estou usando para esse objeto. Set Scale para redimensionar a plataforma. Set Origin para mudar o ponto de ancoragem. No qual a gente vai trabalhar no posicionamento da plataforma na nossa tela. E sempre que a gente fizer alguma modificação, tem que dar um Refresh Body. Inclusive, eu não fiz isso aqui embaixo, né? Set Scale. Quer dizer que se eu andar até o final, eu não caio. Olha aí, eu dando bobeira aqui. Refresh Body. Importante. Então, sempre que eu fizer uma alteração física, como eu fiz essa aqui. Set Scale. No final, eu tenho que dar um Refresh Body para o sistema atualizar as dimensões daquele objeto para processamento de colisão e interação com outros objetos. Então, criamos aqui três plataformas, beleza? E no próximo vídeo, a gente vai criar mais plataformas e vamos ampliar nosso mundo de jogo e botar uma câmera para seguir o personagem. Tá ok? Muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.